O Access Point EAP110 da TP-Link é o equipamento recomendado para a instalação de redes Wi-Fi corporativas em locais que necessitam de acesso simultâneo para muitos usuários, como por exemplo, escolas, hotéis, escritórios e hospitais. Agora, vamos fazer a configuração rápida do aparelho, mas antes, certifique-se que o Access Point esteja devidamente conectado. Na fonte PoE, conecte o cabo RJ45 que vem do seu modem na porta LAN. Ligue outro cabo RJ45 na porta PoE da sua fonte e depois ligue ao Access Point. Este cabo é responsável tanto por transmitir dados quanto pela alimentação do aparelho. E somente por último, ligue a energia elétrica para evitar que o aparelho seja danificado. Agora, faça a busca pelos dispositivos disponíveis. O aparelho já vai estar visível na rede. Conecte-se a ele. Uma vez conectado, abra o seu navegador de internet e vá na barra de endereços e digite o seguinte link, tplinkap.net. Na tela de login, digite Admin tanto para o usuário quanto para a senha. Após digitar, aperte a opção Login. Nesta tela, você vai definir um novo nome e senha para o administrador da conta do seu Access Point. Uma vez definido, aperte Next. Agora, defina o nome da sua rede e a senha para poder acessá-la. Selecione a opção Save e espere ele aplicar as configurações. Selecione a caixa de texto e aperte Finish. O aparelho vai reiniciar com o nome que você definiu para a rede. Conecte-se a ele e coloque a senha que você definiu. E pronto, agora você está conectado ao seu dispositivo e podendo aplicar outras configurações nesse modelo de Access Point. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.